e aí e aí tá pilotando que sabe velho tá safe tá safe porra é isso aí mano dá um morro nele que eu te pago mil só um milhão que um milhão porra tá dando porra eu te passo aqui agora eu te passar um experimental que que é que que é que eu vou te derrubar que que é que é que é esse experimental cuidar dele não quer ser preso hoje não tá ligado mas já foi preso ainda não mas a bíblia é curta chegou aí chegou aí que que é isso aqui que você passou chegou aí você é um do você passou um real porra tá metendo no louco cara pode crer foto pega na minha que tem um balanço arrombado do caralho que é o carai depende que que você vai ficar aqui que eu quero que eu faço que que você vai fazer aqui o que eu ganho que eu vou fazer aquele atalho lá por não isso aí não se eu der um soco nele eu morro porra tá doido aí gente chega aí porra que porra é essa moleque que era o seu cabelo velho caramba carai se ligou a moto cagou minha moto lá caramba cara foi contra seu cabelo e dormiu velho a trancinha a trancinha a trancinha a trancinha tá porra é isso dá pra mamar todo mundo aí vai deixa o like começando o vídeo com vocês deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho não sei quanto vai sair desse vídeo essa tatuagem só é massa não é aquela anaconda sobrando no seu braço próximo não é um fuzil mano tá porra aí sim o que é isso o cara quer descalar a parede velho carai você fica meia hora nesse hospital aqui você vê anomalias de todo sim sim porra cadê a gente eu tô de boa porra eu tô ouvindo vocês dois idiota lá de dentro lá eu tô ouvindo vocês dois idiota lá de dentro lá eu tô ouvindo vocês dois idiota lá de dentro é carai é que a gente fala um pouco alto velho é que você fala com nós porra tem três aqui pra te fazer oi irmão onde foi que você cortou o cabelo mesmo velho pode passar longe dessa porra e deu ruim deu ruim eita porra eita carai pega ele trouxa deixa eu pegar deixa eu pegar vai lá 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 você é doido quer ser preso não porra me dá minha moto me dá minha moto ué você pegou a moto do cara velho e o que que você tá me dando soco carai foi mal foi mal foi mal foi mal puta que merda velho as ideias velho ah o cara regando a porra porra pode me dar um muro pode me dar um muro mano foi mal foi mal foi mal eita ah ele tá metendo louco aí virou bagunça já velho porra velho aquele veículo de megatron aqui da barbe o que que tem caralho é pica mano só a motinha o caralho tá metendo louco dá um soco que vai me zoar ainda aonde tem bolsa de gasolina aqui eu quero carregar minha moto aqui pra carregar ela mas você tem que eu vou te matar nas costas velho mas academia velho ou se a minha moto sai fora carai ah porra o cara roubou a moto ainda tio eita porra calma cara calma porra cara voou velho olha o que que tá acontecendo tio minha moto aqui mano ah tá aí deixa aí pô e que que vocês quer fazer mano bora lá bora lá bora lá e tu vai deixar essa moto aí bora lá onde tio aí você tá metendo louco cuidado para não ser preso mano caramba tá com nada de legal aí não eu tenho nada de errado aqui não filho tudo bom tá tranquilo caramba se os cara ver esse cabelo seu vai dar ruim caralho mano o que que fizeram com seu cabelo aí eita porra a bolha está dando ruim tá tá dando aí aí você meteu louco nossa você tinha batido velho cara deu um lagzinho vai que que você arrombar tá querendo na favela lá mano tá chegando aqui já tá liguezinho trouxa hein mano isso que que foi olha o helicóptero dele aonde ali olha onde você tá vendo não bota lá para lá não tá metendo louco onde que você tá vendo isso aí tá metendo louco velho mas não tenho nada tio o que que tem a ver deixa eles cuidado aí mano caralho o que que fizeram com seu cabelo caralho o cara vai continuar gastando meu cabelo aí porra mas quando bate o olho velho se ir lá velho pode crer pode crer tipo pode crer que eu deixei minha moto lá no hospital ninguém rouba não ah é você derrubou lá e sujou o meu parado né tá com o direito na mão não tocou no real mano você me passou no real achou o outro me passou no real caralho caralho esse ali tio bora 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 qual é que é o do cl mano tá doido tá porra tá pousando lá mano caralho o cara pousou lá em cima da casa mano aí que eu fui lá na favela eu só troquei de roupa tá ligado tá com a mesma coisa de ontem pegaram minha moto não porra foi eu que peguei a moto aqui do cara aqui nossa falei falei boa ou deixa eu te falar mano arrumei uma pistola no bagulho dá para não fazer aquele bagulho do refém tá ligado você acha que estoura capacete preto ah não só para saber só que que é essa que é quantas pistola arrumei um pode crer mas só tem tu aí tá aí ó mano acho que os caras metem o pé no bagulho putz aí quebra eu vou eu tô aqui no hospital aí chega em cima aí demorou eu tô aqui na frase que tem demorou demorou é isso aí desliguei na cara aí deixa eu perguntar aqui a doutora aqui ô doutora fala tu então tava aqui conversando com os pais pessoal aqui os idiota deu dois socos no meu rosto aqui a senhora consegue passar algum medicamento aí vamos lá em cima tem mais um lá pra tu lá o rapaz entrou aí que que é não não a doutora lá continua aí mano ah caralho você atendido por cara trouxa caralho não tem que ser aqui porra tomei dois retão caralho o que que aconteceu é que eu tava ali fora ali conversando com o rapaz ali aí do nada o bicho meio que parece que ficou sem remédio e passou efeito deu um soco no rosto à toa é conhecido acho que ele usa algum tipo de droga aí para não dar esse tipo de coisa com ele e por que você não deu um soco nele não 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 bato em bato em doente não doutor ah ele é doente é ele toma medicamento aí acabou acabou medicamento dele ah aí eu deixei de lado mas se fosse outra pessoa tá ligado não tinha nem conversa era quatro balas na cabeça de trouxa qual o seu nome meu nome e gerim vou falar meu nome não tem um monte de idiota aqui caralho nunca vou falar meu nome qual o seu passaporte meu é dois doutor qual sua idade dezessete esse medicamento é contra indicamento doutora é contra indicação não tem problema não mas contra indicação é o que doutora que às vezes pode ter alergia não quando é contra indicação não tem alergia ah ele não faz mal algum ele só vai te melhorar quando quando é contra indicação não tem alergia que que ele tem de nada velho caramba esse medicamento é bom tá fazendo efeito rápido tá tudo certinho quando você tiver bem você pode tá levantando tá bom sim 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 muito obrigado a gente pode ficar deitado vou ficar o tempo deitado aqui né gás de repouso aqui o queixo voltar para o lugar e aí doutor e aí amiguinho rapaz cabeleireiro aí tá aprendendo é fui lá né eu não conheço o teu ainda né faz aquele lá deu ruim tem que lá em são paulo tem o melhor lá tem um bom lá tem um bom tem tem aqui ó eu quero ir fazendo um cabelo de grama daquele ela é lá que faz exatamente eu tô só deixar crescer o cara tá ligado fazer aquele cortezinho maroto no senhor aí faz essa porcaria aí não vai você pagou por isso aí vai ela foi de graça por isso que tá tá aí sim aí já 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 medicamento é muito bom anestésico o que é você é um rapaz jovem e capa isso aí droga pode deitar pode deitar aí pode deitar aí pode deitar aí tá de boa essa aí ó muitas graças muito graças muito 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 contento por teu atendimento doutor é tranquilo gostaste sim sim irmão eu gostaste muito eu gosto de tá e já sei lá blá blá e outra língua tranquilli muito tranquilo tranquilli tranquille e calma até hasta la vista baby calma aí tranquilo porra é tranquilo não tem que boa calma oi 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 você mandou botão na cabeça cara é só brincadeira que tá nervoso tá meter no louco Não, pô, fica de boa Tô de boa, mano Caraca, que susto, véi É, pô, só pra dar uma sushi, entendeu, pô? Se ligar, pô, entendeu? Entendi, 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 mano Fica esperto, pô, fica esperto Tô ligado, não, tava ali pra falar, pô, tá ligado? Tô aqui na minha casinha humilde, véi Tô aqui na minha casinha humilde Ah, tô querendo comprar Só falta, tá ligado, comprar mesmo Falta tudo na casa só É, exatamente, é por isso que eu tô mobiliando, véi Ó, se não fosse eu aqui, tu ia ser assaltado Exatamente, pô Tá ligado? Mas aí Como é que eu vou desconfiar que uma Ferrari vai Me roubar, pô? Não, pô, aí É por isso mesmo, luca Eu vi assim, cara, aquele cara tá batendo, eu só vou Dar um sustinho de dar pra se ligar Pode crer, pode crer, cara A melhor coisa pra andar no carro E então, que eu tava no celular ali Pra falar com o cara, aí se chegar Por trás Exatamente, é uma parada Que que é? 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 Ih, como é que é isso aí, véi? Tá lá, tá lá, correu pra ali no hospital Cadê ele? Vai, manda ele vir, pode mandar ele vir Caralho Tô entendo louco, hein Porra Caralho, quero ligar pro moleque aqui, véi Idiota não atende, véi Fala aí, doutor Que que você quer? Ah, tá, caralho, calma aí, nem ouvi Opa, eu moro lá na quebrada Tá de boa, leva lá, mano Caralho, meteu louco Caralho, eu sei onde esses caras moram E onde que ele é, de onde que é? Lá do azul, lá É do azul, eles? Ah, pode crer, dá um tempinho É lá do azul, filho da mãe, né Roubou a minha tarde Caralho, vou chamar a polícia aqui, calma Porra, tem que ir lá na favela Vou falar com os caras, calma aí Caralho, agora eu vou pegar esses filhas da mãe, véi Cadê esse cara aqui, véi, dá carona Ei, moço, dá carona não nessa moto aí? Pra onde, irmão? Vou ali na frente ali, rapidinho Perto de uma comunidade ali Não precisa entrar dentro lá, não Vamos deixar na porta Oi? A comunidade ali, pra... Quer pra ali, pra ali? É, ali pra cima Rapaz, até te levar, mano Tô esperando o maluco chegar aí Que eu tô pegando uma dana com ele Pode crer, pode crer, pode crer Ô, sei que tem uma mobilete rosa É, acabaram de roubar ali É, tava caindo bem ali, ó Não, acabaram de roubar Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer Nossa, mano, eu vou atrás desse vagabundo que roubou minha moto, tio Não é ruim Cara, do nada, véi, respeita nem uma mobilete, véi Quem rouba mobilete, mano? Porra, aí é foda, véi Tem que se pôr uma trouxa mesmo, mano Vou lá na favela dos rosa, guys, vou lá, vou lá, tio Vou falar com eles pra ver se eles me ajudam a pegar minha motinha de volta, tio Motinha rosa Não tem erro, véi E eu vou falar com aquele Fontona Vou ver se ele tá por aí, tio Eu vou até ligar pra ele já, mano Aquele colombiano, mano Cadê ele, cadê ele? Aqui, ó, Montana Nossa, ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí Deixa eu ver se ele atende, gente Montona mamador Vamos ver, vamos ver Atende, vai, seu desgrama Vai, atende Essa aí na frente? É, pode deixar eu aqui Pode deixar eu aqui Pô, vai tomar no cego, véi Caralho Tá tentando tirar uma foto minha? É isso mesmo que eu tô tentando entender? Olha aí Eita porra Não O cara puxou celular do nada, tio Oxi Foda, mano É louco, né Ele não tá falando Ué, ué, ué E vai meter o pé? Ué, vai deixar a porra Aí doeu louco, mano Você conhecia ele? Eu não, cara O cara tá tentando tirar uma foto minha Nossa, o cara veio aqui tirar foto sua e meteu o pé, véi Não, Manuco Acho que eu não consegui o cara Ah, eu não sei Não sei não, viu Porra Será que ele tirou foto? Acho que ele tirou foto Os cara não tá por aí, não Só tá tu aqui, né Na favela? Faz o seguinte, ô, NT Vai lá atrás dele Se tu trazer ele pra mim Eu te dou uma bocada depois O que tu acha? Uma bocada? Dá pra tu pegar o cara, tio Vai rápido Que ele foi pra lá Lá perto do hospital Pra aquela região lá, mano Pode ir pra lá Que ele tá lá Ô, mano, fala com os cara aí, véi Que a porra dos azul lá Roubou minha motinha rosa Tá ligado, véi? Os azul roubou tua motinha Roubou, roubou, mano O cara tava perto de mim Falou que reconheceu Que ele é de lá, mano Tava de lancer preto Mas, mano Eu não te conheço, pô Qual é o teu nome? Ah, você é novo aqui, né, véi? É, então Ah, pô Ligeirinho, ligeirinho, véi Ligeirinho? É, se ele tiver no rádio Passa pra eles isso aí, mano Se eles vêm minha moto na rua aí Pra tentar pegar pra mim aí Um tal de ligeirinho aqui Morador aqui Tá dizendo que a moto dele foi Uma moto rosa Foi roubado pelos azul, viu? De boa, de boa, de boa, véi Qualquer, qualquer Ajuda que precisar aí Só falar aí com o pessoal E comigo Olha o cara aí de novo aí, pô Que tirou a foto sua Olha aí Dá tiro, porra O cara tá zoando aí contigo aí, mano Se não Vai chamar ainda A polícia Eu vou me complicar com o chefe Ele entrou na casa ali Acho que ele é morador, mano Tá me derrubando com você Acho que ele não vai fazer porra nenhuma Eu acho que ele é daqui, mano Isso aí que tá te zoando Eu dava um tiro na cara dele, tio Aí, parei, 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 parei Nossa, polícia Então, seguinte Um grupo de carinha veio aqui Roubou minha mobilete rosa E levaram até aquela favela que tem ali na frente Sabe aquela favela ali? Então, tá lá escrachando minha moto Já recebi contato aqui pelo celular Que tá lá quebrando minha moto lá dentro da favela A gente não pode ir na favela de dois assim não, pô, entendeu? Não, mas calma aí, doutor Mas aí tu faz aquela parada de falar no rádio pros caras, né? Mas eu falar que é que a favela é por causa de uma motocicleta Aí é complicado, entendeu? Doutor, só o senhor comunicar pro pessoal Pegar minha moto só, tá ligado? Só o básico aí Falar que minha moto foi roubada Foi levada pra lá Falar que ela foi roubada É uma mobilete que ficou Rosa? Não tem como errar É aquela... É aquela... Com cilindrada? É aquela pequenininha, pô Aquelas motinhas magrinhas Ah, sim, pô Parece uma bicicleta, né? Só que foi, tá ligado? Roubada e levada pra lá Bicicleta Rosa, né? Qual que é o... Qual que é o nome do senhor? É, Tonhão Positivo Vou passar aqui na rede aqui Que uma motocicleta rosa aqui foi roubada Exatamente Levada pra aquela favela, doutor Tá lá, tá lá Positivo, tá lá, né? Tá lá Vou informar aqui Tranquilo, tranquilo Pô, vou te esperar, tio Sem informar Espera aí Se tu não informar eu vou atrás É roubada aqui Vou avisar na rede aqui, tranquilo Vou esperar, tio Ele vai informar Essa vista aí Você traz aqui na rede da Nomex, pavô Pronto, senhor Tonhão Passe aqui na rede aqui Tranquilo, Tonhão Muito obrigado aí Ah, e o carro era um lancer preto, doutor O carro roubou um lancer preto? É, lancer preto Vai lá pra favela? Voltar pra lá Tão alguém me ligando aqui Só um segundinho Só um segundinho Ô, ô, ô Fala Cacau, bolos O cara tá dentro da favela Que que é tua moto? Ah, já passei uma carro Daqui a pouco eles tão fodidos aí Fica aí Só sai daí, mano Quer dizer, não fica aí não Mas não falar pra ninguém Não, tô ligado, mas não sai daí Tá ligado? Tô te passando uma carro Sai daí É poupinha Eu te dou papo, filho Vai sair já Falou, velou Boa, de boa, de boa Tem um trouxa lá É, PM falou o que lá, mano? Falou que... Passou a carro no rádio, né? Agora eu vou esperar, né, mano? Ah, pode falar, mano Mas eu não tenho o que fazer, porra Eu sou um cara, velho Agora que eu vou entrar lá dentro Agora que eu pude fazer, eu fiz, velho Aí complica, mano Foda esses arrombados, mano Era mobilete, mano? É, mobilete rosa, velho Os caras não perdão nem mobilete É pra casa do caralho, velho Não é nem mobilete, velho Isso é doido, velho Caralho Tá passando fome, essas forras Ô, doutor Ô, doutor Ô, doutor Doutor Pode descer, doutor Pode Ô, doutor, deixa eu falar com o senhor Eu acho que o senhor é o único que consegue fazer isso, velho Os caras roubaram minha moto, tá ligado? Minha motinha rosa, mano Ah Porra, e levaram lá pra dentro daquela favela lá da frente lá, velho Que moto que é? A minha mobilete rosa Mobilete rosa Lá dentro daquela favela lá os caras falam que ia ficar com roupa azul, sei lá Os caras tão lá escraxando minha moto lá, velho Tá lá dentro lá, velho Tá lá dentro, velho Tá lá dentro, velho Não vai dar um jeito de pegar pra lá Se o senhor conseguir pegar, será uma boa, doutor A gente vai jogar aí na rádio aqui Doutor, obrigado, doutor Valeu 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 Já que aguentei Eita porra, rapaz que deu Porra, alguém tá me ligando aqui, velho Quem é? Fala Ô, cadê o senhor? Cadê o senhor? Ah, tô por aí, dando um jeito de pegar minha moto O senhor não consegue colar comigo aqui, não? O cara quer que você vá lá na casa abandonada, casa estragada, alguma coisinha Fazer o quê? Sei lá Você acha que eu vou confiar em vagabundo, porra? Será doido que eu vou nesse lugar, tio? Não, não, é o coisa lá, o fechamento com nós aí, tá ligado? Quer que eu vá aonde, mano? Na casa, numa casa abandonada Ele falou que você sabe onde é Casa abandonada? Tá em São Paulo Estragada, uma casa estragada, uma casa meio velha, sei lá Ah, tá Ele tá lá? Ele marcou aqui no mapa, aqui Onde tem umas casinhas bem Bem chegando em São Paulo Puta que pariu, velho Mas eu tô de bicicleta, tio Meu bairro é a mesma coisa, caralho Vai lá, eu vou passar pelo hospital Vai passar no hospital? Demorou É Nossa do caralho, velho Eu quero pegar minha moto de volta, desgrama Eu já falei pra todo mundo que tinha que falar, velho Agora eu não tenho o que fazer, não, velho Vou esperar, vou esperar Eu quero ver o exército, mano Aquela porcaria, vê se faz alguma coisa Você viu a moto lá dentro mesmo? Sim, sim, doutor O... O rapaz falou que mora lá na comunidade lá Mas deixa isso aí, tá ligado? Fala isso não, né? Por aí pelo rádio Mas ele falou que mora lá E ele foi lá e viu minha moto lá Os caras quebrando minha moto Andando em cima dela, tudo lá Mas eu tô em qual parte? Talvez não vai entrar lá talvez 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 Vamos lá, vamos começar por esse aqui. Calça é bonita essas ações. Ó, falta um do outro aí. Calça? É, bonita essa calça aí, né? Igual a tua, hein, mano? Igual a tua. Bonita essa calça aí. Você é Tecnica Nova, revistar com arma na mão? Caralho. Diferenciado. Sei lá. Tá com muito dinheiro, hein, filho. Eu vou comprar bolsa. Dei mil. Ó, pra você ver aí. Vai comprar bolsa. Falta duas. Vamos verificar esse daqui. Bota a mãozinha pra frente aí, vai. Tranquilo. Só a vida pra mim e a mão pra frente. Recuperar a minha moto mesmo, ninguém recupera. Tá de boa. Não recebi nada de moto roubada, não. Rapaz, eu falei com todas as polícias. Falta só vocês mesmo. É, mano. É, perfeito. Pode virar pra mim aí. É, lógico. Mas é, tu vai, tu vai fazer revistada mesmo. Presta documento aqui, pessoal. Sim, doutor. Tranquilo. Esse rapaz aí não é o que a gente pegou de imobilhante sem capacete. É, foi esse rapaz aí, rapaz. E tá sem capacete de novo. Eu não compro capacete de novo. Mas agora eu não tô pilotando não, tô andando pra garupa. Mas não importa, capacete é com os dois. Então, mas ele não tem capacete, pô. Capacete é com os dois. É, ajudar não sou polícia, não. É, então. Mas, pô, o maior exército tá fazendo aqui batido. Mas tá tranquilo. É, você sabe onde tá a sua moto? Sei, sei tudo. Roubada? Na onde ela tá? Tá dentro da favela dos caras do azul lá. Tá escrachando a minha moto. Você tem foto disso? Ah, o cara que tava comigo, o cara que tava comigo foi lá na favela e tava lá, eles brincando com a minha moto. Eu falei pra, 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 eu falei A câmera pra eu falar que ia lá pegar. Só isso foi. Perfeito, né? É a mobilete de ontem? Exato, a rosa. Os caras roubam a mobilete, porra. Vai pra casa do caralho. Eles estão aí com raiva de você, com certeza. Não pedi ninguém com que eu fiz nada, porra. É, então, aí tá, né? Vai saber. Vá dar uma mamada aqui, sou amombado. Sem capacete? Vamos ver aqui no seu GPS onde é que tem um mar próximo que você comprou um capacete. eu não vou comprar não porque eu não boto nem a minha tá bom pera aí o capacete é capacete é acho que é o seguinte eles só vão sair daqui para mim ver o capacete viu rapaz vai ser mas foi um gênio mas como é que a gente vai pegar o capacete sem sair daqui sem sair daqui pegar um capacete não vocês vão vocês tem cinco minutos para poder comprar o capacete demorou demorou vou lá comprar lá bora vai vou lá vou lá vou lá comprar lá a gente vai voltar daqui cinco minutos doutor espera aí vou voltar daqui cinco minutos meu deus cadê o taxista lá você tem o número lá taxista não é você acha que eu vou voltar aqui deixa isso com a moto lá porra é uma bande folgado segunda vez porra é guardinha esses cara mano que que é esses cara aí é vamos ficar aqui andando de boa porra acho que eu não vou nem eu vou falar eu não quero andar de moto agora porra deixa lá a moto eles vão fazer o que com a moto você trancou ela tranquei vambora vambora chega aí chega aí chega aí deixa eles lá porra você trancou a moto como é que eles vão levar a moto pera aí então gente me ligando pera aí vai vai fala para os caras não vir para cá não fi o LF nossa nós tá aqui onde você marcou então o exército aqui tchau tá aqui o exército que na frente da casa vocês guia não vai para lá não então aqui nós chegou aqui aí vocês não dava aqui né ficou aqui na frente esperando aí nós tomou uma abordada desde agora está ali tranquilo não mas não perguntar nada da casa não nós já se liberando já vambora 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 o antes que a gente pode ir agora vambora 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 aqui tem leão da montanha não né velho só se para de leitor oi 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 porra de leão carai tio vai para casa do carai deixa aquela moto lá para quebra-as-ó-vão levar acho que tem que chamar guinche os carai vai fora que não eu peguei a mora leão vai ficar esperando e na montanha tem mano que esses cara vai sa lado você não tem roupa aí eu tenho mano vou botar cá para você tinha minha cara do car, não bota o você quer botar, você quer ir lá pegar sua moto, eu não vou não, que sabe, vamos ver dele de cima, eu vou dar um corte aqui, eu vou esperar aqueles caras saem lá de pé da moto, é ruim que eu vou, essa é guardinha de trânsito ou do exército, é pra caso do caralho, de capacete, deixa eles, deixa eles, deixa eles, chega aí, chega aí, a gente não pode ficar muito aqui não, porque a gente vai ficar dentro da moita, tá ligado, chega pra cá, vem pra cá, vem pra cá, os caras tão lá ainda, deixa eles, vamos ficar bem aqui em cima aqui, não sei, pega a moita, pega a moita, pega a moita, tem linha a moita também, não dá pra me ver daqui, vamos esperar um pouquinho, vem pra cá, vem pra cá, que eles vão ver nós, vem, quando eu falar pra você passar pro outro lado, você passa, meu amigo, velho, vou botar capacete ao caralho, eu vi eles, tá, eu vi eles lá embaixo, o que eles não vê nós não? Será? Difícil, é mais fácil eles verem nós aqui, a gente tem que começar a descer, tá ligado? Deixa eu ver, deixa eu ver que vem nós, não, eles estão lá pra baixo, ah, então eles vazou, vamos descer, vem pra cá, vem pra cá, aí, aqui tem muita, aqui tem muita, cheguei, cheguei, cuidado que eles podem dar a volta e ficar lá de cima olhando nós, tá ligado? Esses caras é palhaço também, calma aí, guys, vou dar um tempinho aqui, vou dar um tempinho que ele vai voltar pra aquela porra, quero que se dane. E aí, conseguiram ver o negócio lá? Nós olhou lá, não conseguiu ver não, viu? Que isso, porra. Achei de tirar essa moto de lá. Caralho, tu deve ter desmanchado minha moto então, porra. Tinha uma carcaça de, era que moto que era? Era uma mobilete. Então, tinha uma carcaça de mobilete ali perto daquele posto ali, daquela favela ali, da banana ali, lá atrás, lá do posto, ó. Uma carcaça de mobilete malável lá. Nossa, carada foi ali, ó, do outro lado. Tá, mas aí os cara pode ter tirado as peças e jogado a carcaça lá, você quer ir lá, vem lá. Não, vou depois, cadê? Onde que é? Vamos lá, vamos seguir. Cadê, cadê? Vamos lá ver, vamos lá ver se é minha moto. Estão metendo no louco essas porra, velho. Caralho. Eita, porra. Eu? Tava aqui, ó. Mas acho que tá de dentro, não sei não. É, tava de dentro. Deixa eu ver, deixa eu ver se é ela, deixa eu ver se é ela. O cara falou que tava aqui dentro, aqui, velho. Olha aqui a carcaça aqui. Será que é minha moto aqui, velho? Eu acho que não, mano. Tá aparecendo não, hein, tio? Pô, tá. Sem o banquinho, pá. Porra, depenaram minha moto, velho. Ah, não, mano. Caralho. Depenaram minha moto, velho. Puta que pariu. Tiraram, levaram até a tinta, mano, que é importada, velho. Que isso, mano? Os caras tão vendendo até tinta da moto, velho. Pode crer, mas tá safe, velho. Tem seguro, né, dessa parada, tio? Deve ter? Será que não adicionou, não? Eu botei seguro na mobilete, velho. É baratinho. Ela pagava dez reais por dia, velho. Caramba. Paguei sem comer na moto, você nem come, você é mais do que isso também. Mas tá safe, mano. Os caras desgramados o dia ainda vão pegar esses vagabundos, você acha que não vão pegar, tio? Eu vou começar a tirar foto deles, começar a caguetar esses vagabundos, tio. Pô, dá certinho que a gente fazer isso, porque eu moro lá atrás e fiz uma moto. Dá, dá, tio. Se você conseguir... Calma aí, não pode ninguém ouvir, tá ligado? O cara tá voltando ali, pá. Aham. Se tu conseguir uma foto com os caras com arma na mão, tio, tu ganha vinte mil fácil. Caralho. É, tio. Só tirar essa foto e mandar pra mim, filho. Moro. Já fica o papo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, mano. Tem que, tem que, tá ligado? Se você pilotar direitinho, você tá bom pra ir pra fazer a fuga, mano. Ô, agora, ó, pega pra direitinho, tá ligado aí, sai daí. Tô ensinando o lugar da hora. Calma aí, eu vou botar a mágica da hora. Não, não, não. Deixa, deixa eu peço o piloto, tio. Não, não. Fala o lugar que eu perdi isso. É, vamos ver, vamos ver se ele tem agilidade memorial, tá ligado, velho? É. Vamos ver se a memória dele tem aquela agilidade de pensar, mano, tá ligado? Olha lá, veja que, pô, meu Deus, mano, você já quebrou o carro, velho. Caralho, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Deve ser, deve ser. Vai lá, mano, vira, vira bandido aí que ele vai virar polícia. Vê se ele te pega. Não, é melhor ao contrário, não. É, mas é ele que tem que... É, pior, pior, hein, mano, pior, mano. Vou pegar o meu G-TEC, para passar na garagem e pegar o meu G-TEC. Bastece, 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 bastece. Tem nada de errado aí, não, né, velho? Ah, não tô nada de errado, não, não sei vocês. Tá de boa, mano. Só a mágica. Vamos ver, vamos ver, mano. Se a gente se passar nesse teste aí, dá pra gente roubar uma parada lá de boa, tio. Só depende da tua agilidade. Só depende da tua agilidade. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro, não, mano. Tá logo essa parada do dinheiro. Ih, tô com zero dinheiro aí, mano. Dá pra ajudar, não. Eu tenho aqui 5 milhões aqui. Caralho, então vai lá, tio. Caralho, abastecendo pelo pneu, velho. Carburador. Tá porra. Pô, não tem dinheiro não, quero dinheiro. Nossa, mano, aí quebrou, velho. Vambora, não tem que pegar dinheiro. Ah, tô seguindo, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí tá metendo louco, velho. Me pô lá, menor. Ih, pior que eu tenho também, velho. Aquela batiga do caralho, velho. Se eu conseguir aquela meta do carro lá... É só você fazer a fuga de boa aí, tio. Ah, treinei a vida toda pra isso. Exatamente, mano. Ele falou se você conseguir fazer a fuga de boa aqui, treinamento, ele vai te dar um... O carro desse aqui? Aham. Ah, e aí sim, tio. Maluca aí. Maluca aqui, falou, filho. O cara do nada falou que ia dar um carro. O cara tem dinheiro, tio. É maluco. Se o cara tem dinheiro, ele tem poder. Se ele tem poder, ele tem grana. Vocês tem água comida aí? Tem não, velho, tem não. Tô ruim também. Vou marcar aqui no celular. Vai, vai, vai. Um minuto, um minuto. Vou pegar ele. Vai lá, marcar em branco. Dois minutos, dois minutos. Vamos ver, vamos ver se é bom mesmo. Vai, filho. Ué, 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 ué. Eita. Aí deu bom, hein. O cara do carro branco também é brincadeira, velho. Caralho. O cara ali GTR meio lerdinho, ó. Não dá. Sem graça. Se fizer graça é pior. Ué, sem graça. Ué, sem graça. Mete o louco não. E aí, ele tá freando por quê? Ué, ué. Achei que ele tinha perdido. Meu amigo, tem outro atrás de nós pra roubar nós mesmo de verdade. É uma viatura. Tem um atrás de nós pra roubar nós mesmo agora, hein. Deu ruim. Pega bilho, caralho. Vai, cadê sim. Caralho, agora é fuga de verdade, filho. Agora é fuga de verdade. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você tá fazendo? Calma, 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 calma. Não, não. O cara foi embora. O cara foi embora. Caramba, passou, mano. Vou descer aí. Calma aí, espera. Eu vou descer. Não, ele achou que o cara ia roubar nós, porra. Por isso que ele passou. É, é. Tô ligado. Ele tá aqui de baixo esperando. Ele achou que o cara ia roubar ele. Por isso que ele subiu, porra. A gente tá aqui na lojinha, na lojinha. A gente tá na lojinha aqui esperando. A gente já não passou onde você passou na ponte, tá ligado? Aqui, atrás de tudo. Vai, vai, continua. Bora, GTR. Bora, GTR. Pô, mas esse GTR branco aí tá pesado. Pesado? Esse body kit aí. Ele é muito larga essa, porra. Que mil anos. Ai, caramba. Olha aí. O cara tem todas as manhas, vem. Que diz um lugarzinho também, mano. Caraca. Caralho, a memória fica dele tá boa, filho. Eita, porra. Nossa. Mas não vai valer nada se não der tudo, velho. Vambora, vambora. Sua fuga tá boa agora, até agora, mano. Mas o cara já encostou, já. Essa esfriadinha sua tá... Boa, boa. Pode ficar não, tá desembalado. Guys, a gente tá fazendo treinamento de fuga quando a gente for roubar, tá ligado? A gente tá testando esse cara aqui, tá ligado? Ele tá falando que ele é piloto. Então vamos testar antes de dar merda, tá ligado? Vamos ver se ele é bom mesmo na parada. Dá fuga lógica, né? Olha isso aí. Ih, mano. O cara não toca a sua cola ainda não, tio. Agora é a hora daquele poder mágico seu, mano. Isso. Agora é a hora, agora é a hora. Agora é a hora, agora é a hora. Vai, vai. Só tem ele então. Vou enguiçar ele aqui, ó. Enguissa ele, guiça ele. Quero ver. Enguissa não, hein. Tá fofo. Mais se ele bater do que enguiçar os caras, tio. Eita. Mano, pô, não conte conte que esse cara tá tirando isso tudo. Tá meio embaraçado. Hum, será que enguiça? Não, ele tá batendo pra caralho. Enguissou, enguissou, enguissou. Será? Ele não passa ali não, ele não passa ali não. Eita porra. Cara, é a mente de vocês tá boa, hein? Caralho, tá de todo. Esse cara aqui já destruiu o carro dele todo. Então aí, pra mim, isso aqui não é público. Esse carro aqui tá parecendo um Paraty antigo, velho. Pô, pra mim, eu nem bati. Tá difícil aqui. Cadê? Fuga, fuga. Parece uma caixa de sapato esquecido, velho. Não, tá passando aqueles cubinhos de reciclagem. Mano, mas pra mim aqui tá normal, rapaziada. Tá sim, tá sim. Pô, agora vai o melhorador. Deixa eu te mostrar um bagulho. É, deu fuga aí. O cara deu fuga. O cara é bom, né? Rui não, tá ligado? Eu só não tô gostando dessas muitas freadas surto. Parece que o cara chega muito rápido. Não, é porque eu não tô acostumado com esse carro aqui não, tá ligado? A de trepa, a de trema. Só dando aquela criticada mesmo, tá ligado? Pra você, tá ligado? Não, exatamente. Eu sei melhorando a parada, a situação do processo de colocar a ser preso no outro. Se liga nessa daqui, ó. Fih, na hora que for da fuga das polícias vai dar um branco, Fih. Vai se levar. É que aqui tá de boa. Olha isso, mano. Aí tu mandou, Fih. Acho que é o criador do... Aí tu mandou, mano. É o prefeito que sabia dessa. Caralho! Pô, aí a gente tá testando esse cara pra quê, mano? Vamos logo, mano. Tá perdendo tempo. Caralho, raridade no carro. Ah, esse é o quê, mano? Bota até a musiquinha. Bota até a musiquinha. Caralho, velho. Os caras aí prestou roubo, prestou arma. Mano, não pode dar ruim aqui não, tio. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Ô, mas aí me deram 38, mas acho que não me deram bala não. Tá feliz a tomar conta do ar. Chegou. Deu a bala pro cara lá da 38? Eu te dei a bala pra ele. Deu bala sim. Deu, deu, deu. Você vai de moto? Tem que botar o refém aqui no carro. Pior, pio. Tem que pegar o refém, pô. Cadê? Vamos pegar o refém lá, vamos pegar o refém lá. Fica um da moto lá com o refém na lojinha, né não? Cara, lugar de refém é sempre ali naquela lojinha, tá ligado? Que a gente comprou as paradas, aquela parada de roupa. Amor! Tô caçando refém aqui. Tô com a parada pra destruir lá, destruir o coisa, né? Tô caçando quatro e a bolsa, é só isso, sabe? De boa, de boa. Acho que é. Meio amigo, véi. Isso é lag, tá ligado, guys? Ele não tá batendo não, véi. Põe naquela lojinha. Onde tu comprou as águas? Mano, se tu ver, se vai correr em gol, é um demônio, fi. Aqui não tem ninguém, deixa quieto. Alô, alguém? A gente tá aqui na lojinha, aquela lojinha perto da loja de roupa, tá ligado? Mano, mano. Tá procurando aqui refém. Vamos ver se tem uma guerra ali na central do IC. Hummm... O que achamos? Ah. Perdeu. Levanta a mão. Perdeu. Perdeu. Levanta a mão, vai. Levanta a mão, caralho. Cuidado aquele palhaço ali atrás ali. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Não mete. Levanta. Vai, vai. Vem, vem aqui, vem aqui naquela lojinha lá. Pera aí, para aí, para aí. Pegar o cara aqui. Vem rápido, rápido. Dá pra botar ele aqui dentro do carro, se quiser, tio. Lojinha de roupa? Bota... Passa ele pra dentro do carro, hein. Vem, irmão. Vem dentro do carro, vem. Vem dentro do carro. Entra, entra que eu tô mirando só a cabeça. Entra. Vai, entra. O do lixeiro, do lixeiro. Não viu nada. Mete o louco não, hein. Tu não viu nada, hein. Tu não viu nada. Tu não viu nada, hein. Tu não viu nada. Meu Deus. Ah, tá indo lindo. Que isso, velho. A película tá ruim. Deu ruim demais, deu ruim demais. Ela tá passada de nós, ó. Ela tá dando tiro. Por repente, tá tirando. Ela tá dando tiro. Ela deu tiro, eu tô dando tiro, mano. Ela deu tiro, eu tô dando tiro, mano. Ela deu tiro, eu tô dando tiro. Vai, 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 vai. Mete o pé, mete o pé. Aquele carro ali não corre mais que o nosso, não. Só mete o pé. Some, 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 mano. Deu ruim já. Já deu ruim, já deu ruim. Cancela isso, cancela. Vai, vai embora. Caramba, velho. Vai, 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 vai. Vai embora, vai embora aqui. Já deu a... É, código 5, mano. Vou esconder, vou esconder. É pra casa, é pra casa. Código 5, código 5, tio. A gente não pode botar uma loja. Não, não, não. Sem roubar, sem roubar. Já era. Já era. Vamos deixar esse palhaço aqui. Vamos deixar esse palhaço aqui. Deixa ele aqui. Mete o pé, mete o pé, moleque. Desce o pé. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Aquele outro maluco lá chamou a polícia. Será? Aquele não. Ele tinha nem nada, porra. Moleque, é lugar sensacional. Mas ela chegou bem na hora. Porra, é foda, mano. É, é, é. Agora você pode treinar a fuga. Vamos esconder, você esconde. Agora é teu lugar, mano. Você tem que saber um lugar pra gente esconder aí. O carro não pode estar visto pra ninguém, tio. Ninguém. Aqui não. Aí tu é um gênio, caralho. Vamos trocar essas roupas já. É, já, já tira. Mano, não adianta não. Foda com esse carro aqui, né, tio. Vai embora, velho. A polícia aí. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai embora, vai embora. Nossa senhora, velho. Pô, que azar da porra a gente tem, mano. Caralho. Não, não. Calma aí, calma aí. Você vai ter que baixar a poeira, tio. Mano, não adianta tirar a roupa não, tá ligado? Vamos trocar de carro. Vamos trocar de carro. Vou esperar um pouquinho, calma aqui. Vai descer muita polícia pra cá agora procurando nós, tá ligado? Tem que marcar uma garagem perto aqui. Ó, tem um aqui do lado, velho. Tem um aqui do outro lado da rua. Então vai lá, vai lá, vai lá. Vai só um, vai só um, vai só um. Vai lá, troca o carro e volta aqui rápido. O negócio que a gente tá cheio de arma aqui sempre. Por isso, vai lá, troca o carro e vem rápido, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Quem é que tem carro? Quem é que tem carro? Bota dentro de porta-malas aí, pai, ó. Só arma. Tá, tá, calma aí, calma aí. Deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui. Nossa, ele deu uns tiros pra trás, fi. Ainda bem que eles pararam. Pronto, tá tudo aí, tá tudo aí, tá tudo aí. Caralho, ainda bem que eu dei uns tirinhos pra trás, senão eles não iriam parar não, fi. Aham, tu matou um deles lá porque quer parar de... Cara, acho que sim, acho que acertei no piloto, velho. Foi isso que ele parou. Que isso, tu é bom. Ué, ué, mano. Mano, aquele primeiro tiro foi eles, não foi? Mas deixa eu falar, o refém tá com vocês ou não? Não, já te liberou o refém já, já liberou. Troca o carro, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Deixa lá, vai lá, vai lá. Ele vai trocar o carro, vai trocar o carro. Qualquer coisa dá um grito, hein, mano. Ah, o bagulho é aí, velho. Pegar o refém e vambora. Pelo menos ele não viu que a gente tava de mochila, tá tranquilo. A gente já tá safe aqui nessa parada, tio. Vou trocar essa calça aqui, mano. O cara foi embora com o carro e já deixou da rouba nem no carro. É foda. Calma aí, eu acho que eu tenho uma calça... Porra, agora que eu vi que eu peguei um relógio digital, mano. Coisa de quem tá ligado. Pão com o ovo, mano. Cadê você, cadê você? É porque eu tava usando, velho. É note fit lá. Pode crer, pode crer. Caralho, que azar da porra, velho. Vou trocar de calça aqui. Meu Deus do céu, velho. Esse aqui é o melhor disfarce que tem, fi. É carro de trabalhador. Beleza, mas não quando você roube seu próprio carro. Aí. Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vamos lá na casa. Vamos dar uma volta aí. Vamos ver se a polícia tá rodando por aí. Vamos ver. Vamos dar uma zoiada pela cidade. Vamos ver se a polícia tá rodando aí. Vamos lá ver aquele lugar do tiro lá. Vamos lá ver como é que tá a situação. Ô, rapaziada. O amigo de vocês aqui tem um lancer. Outro lancer. Ah, tô ligado, mas é a mesma cor. Ali é? Fala pra ele trocar a cor lá. Calma, calma, mano. Vamos dar uma zoiada na cidade. Que esses caras vão vir aqui procurar nós. Vamos dar uma zoiada. Tu tá ligado que tu tá... Ah, não. Tu guardou a arma. Tá guarda. Deixa lá. Guarda de bagulho, tio. Guarda aonde? Na mala de um carro. Hermanos, hermanos. Ih, olha quem tá aí. Do nada, do nada. Ô, hermanos. Eles tão fazendo uma lojinha sem mim. Muito feio, muito feio. Do nada, o cara fala em outra língua. Ó uma língua. Uma língua. Uma língua. Mas ele pode falar brasileiro. O que eu sei? Fala lá na frente lá. Vê se aquele carro tá lá indo. Ih. Não, a gente roubou o cara que tava trabalhando com lixo. Foi por aqui. Não foi a bala? Foi. É. Pode parar bem aqui. Foi. É. Enguicei uma bop, tio. Deixa eu ver um caminhão de lixo. Ah. Não. Passa direto. Não fala com eles não. Só vamos pegar o refé aí, parque. Vamos pra lojinha. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. A gente tá trabalhando com lixo, mano. O cara que a gente pegou. O cara acabou de sair do hospital e já tá virando. Tem que sair tipo lixo. Tem que aproveitar. Vocês decidiam fazer uma lojinha? Pô, a gente ia fazer, hermano. Só que... Do nada, labop apareceu. Aí eu guisei a labop. É, ouça, hermano. Vocês estão com armas? Da onde? Agora não, hermano. Agora vamos dar uma olhadita aqui na cidade. Pra ver se os homens não estão a vigiar nós, hermano. Cara, esse bicho virou colombiano, mano. Ele tá fazendo RP de colombiano agora, tá ligado? Por isso que ele tá falando em colombiano, mano. Ele é colombiano, tá ligado? Foda-se, já conheci o cara. Tá precisando do cara aí, aí ele vem cobrar ainda. Meu Deus. Caralho, não é um bom lugar ficar não aqui, né? O vaso que tá dando ruim. Não, eu meti o pé daqui, pô. Tá doido. Sai, caralho. Tá voltando pra frente dos caras, mano. Tá, porra. Deu ruim pra porra aqui, tio. Caralho, mano. Caralho. Que aconteceu ali, mano? Calma aí, calma aí. Tem polícia ali atrás, tem polícia ali atrás. Tem? Tem, eu vi polícia lá, 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 lá. A bop, a bop. A bop. Nossa. Quem foi que pulou no rádio? Nossa, mano. Pudiu, você nem pra onde eu... Pra onde? Aí, você tá com uma coisa errada aí? Não, não. Não, então tá safe, tá safe, mano. A gente tá tranquilo. Caralho, você viu um monte de cara caído, velho? Sim, mano. Fizeram uma chacina ali. Tá, porra, velho. Caralho, mano. Caralho, tem muita moto. Tem essa moto aí, né? Aí, mas vocês tão no rádio aí, se for lá pra favela dos rosa, nem vai, tio. Tá ruim lá, tio. Tá um monte de cara caído lá. Caralho. Tá pra ir, ó. É, tá ali pra lá, mano. Caralho, que isso. Marcar um desce dos contados. É, mas esperar um tempinho, mano. Tá louco. E tu pegar essa roupa aqui, tu não vai na moto, não. E aquele cara que tá lá, será que era de outra favela? Acho que não, mano. Parece que eu conheço aquele cara lá, mano. Acho que ele é dali. Ah, tá. Tá com uma roupa azul, sei lá. Tá fazendo louco, velho. Vamos esperar. Vamos esperar aqui no hospital, fico. É, mano. Esperar um pouquinho aqui, daí pra ver. Cadê o Ligino? Tu não vai fazer o bagulho, não? Não, 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 não. Não dá. Pode adiantar aí pra você, gente. Vê se tu acha alguém do bobeiro aí no centro da cidade. Pode crer, pode crer. Vou dar uma olhada aqui em São Paulo aqui, calma aí. Tô no rio. Cadê tu? Cara, que se dane, tiozão. E aí, e aí. Aí, mano. Você descobriu? Meu parceiro que é bandido lá me ligou. Falou que o Zazu invadiu lá, matou um monte, mano. Não. Ele estava em outra favela, invadindo. Aí o Zazu invadiram lá e mataram os caras que estavam lá, mano. Na favela. Como assim, velho? Eles invadiram uma outra favela e os Zazu... Não, eles estavam... Os Rosa estavam invadindo uma favela e os Zazu aproveitaram e foram lá. Só que tinha um pessoal lá ainda do Rosa e mataram o pessoal que tinha lá ainda. Nossa. Aí ferrou, hein. Aí é foda, mano. Tem que esperar um tempinho aí. Que os caras coisar lá. Carai, vão dar um tempo, vão dar um tempo. Tem que fazer, tio. Sim, sim. É guerra, é guerra, é guerra. É isso aí, mano. A bala come, possesse alerta ou possede, é isso aí, tiozão. Isso aí. O que eu sei é que eu engansei uma bop, tio. É isso que eu ganhei de hoje, tá tranquilo. Com 38, porra. Aí sim, mano. Aí... Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Bom final de semana para todo mundo aí, tá ligado? Que vocês possam aí, tá ligado? Só no gingadinho, ó. Só no gingadinho, só no gingadinho. Tiqui-tiqui-tum, tiqui-tiqui-tum-tum. Olha lá, olha lá. O carro que tomou a balaça minha, olha lá. Já botaram vídeo novo, seu trouxa do caralho? É isso aí, mano. Que ele vai meter o louco, só porque eu tô aqui em cima agora. Tum, 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 tum. Valeu, falou, até o próximo vídeo. E fui, tio. Só na dancinha, só na dancinha, seu trouxa do caralho. Tchau, tchau.